Beleza galerinha? Essa aqui ó, é uma Caterpillar 312 C-Bag, excelente máquina. Fala galerinha, beleza? Aqui é o João, sou instrutor aqui da Brasil Treinamentos. Hoje eu tô aqui numa máquina boa demais, da Caterpillar. Eu tô aqui na escavadeira hidráulica. Vou explicar mais ou menos aqui pra vocês como é que funciona o sistema dela. Valeu? Vamos lá. Aqui eu tenho um joystick no lado direito, onde eu comando aqui, botando pra frente, eu vou colocar o braço dela pra frente. Colocando pra trás, eu coloco o braço dela pra trás. Se eu colocar pra dentro aqui ó, pra minha esquerda, eu vou fechar a concha dela. Se eu colocar pra direita, eu vou abrir, eu vou basculhar a concha dela, beleza? Do outro lado, a gente tem mais um joystick, onde eu tenho o giro pra esquerda e pra direita. Se eu colocar pra frente, eu mexo a lança. E se eu colocar pra trás, lança também pra trás e pra frente. Aqui nós temos o painel de controle dela, onde mostra tudo pra gente, nível de óleo, temperatura da máquina. Aqui eu tenho onde eu acelero a máquina, tá vendo? Eu tenho uma tartaruguinha desse lado e o outro eu tenho uma lebre, um coelho. E aqui a chave de ignição. Esse aqui é onde eu coloco a máquina pra andar pra frente e pra trás. Ou fazer a curva com ela. Eu mexo na esteira da máquina. E aqui, nós temos um sistema de segurança. Quando ele tá pra trás, dessa maneira aqui, eu consigo dar o giro na chave e ligo a máquina. Porém, eu não consigo mexer nas alavancas. Pra ter controle aqui, eu tenho que colocar ela pra frente, depois da máquina ligada. Show! Foi só uma base aí pra vocês, beleza? Se inscreve no nosso canal aí, dá aquele joinha e se puder, compartilha aí pro pessoal. Valeu, galera!